Mas vamos lá, cara, aí você entrou, tem essa cultura errada, tanto dos manutentores, cara, eu não quero trazer conhecimento, tanto dos operadores, cara, eu não quero receber, e como que você encontra isso e tenta lidar com essa situação, cara? Cara, assim, o que eu sempre levo, que eu digo assim, é, você tem que mostrar o valor para a pessoa, você não vai fazer algo se aquilo não te traz valor, se aquilo não vai te trazer, até se não vai te trazer um benefício, se eu fazer isso, o que você vai me trazer? Aí sim, você vai mostrando para as pessoas, para o manutentor, para o operador, cara, se você começar a aplicar a metodologia, você vai parar de trabalhar correndo, você vai parar de toda hora te ligar, entrar debaixo de máquina, sujar e tudo mais, que é a loucura da nada, manutenção corretiva é um inferno de... Aquela pressão, que a máquina tem que sair, tem que liberar... Parou, 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 o que você vai fazer? Não sei, está perdido. E aí a metodologia, o TPM em si, o que ele traz? Passos para você seguir, para você implementar, não é fácil, são simples, se você pegar e ler a metodologia, você fala, não, isso aqui é de boa, quando você vai implementar, você tem toda dificuldade, cultura, pessoas, Porque o TPM, por mais que ele é focado lá nos equipamentos e tudo mais, é pessoas. E assim, o que eu falo? Mostrar o valor para as pessoas, principalmente quem está ali no operação, manutenção, no dia a dia mesmo, executando o serviço braçal, ele tem que enxergar o que vai trazer de benefício. O que é uma etiqueta vermelha, uma etiqueta azul, abrir a etiqueta... Ah, o povo está abrindo a etiqueta igual a duas, o que isso traz de benefício? Cara, ele está te mostrando que você vai ter um problema daqui a um tempo, se aquela etiqueta você não resolver. Então você vai, abre a etiqueta, o cara vai, olha, realmente, se isso aqui quebrar, vai... Além de quebrar aquela peça, vai quebrar tudo mais, não sei o que, vai virar um monte de... Que é a loucura toda. Então, é mostrar o valor e o retorno que tem para ele. Então você vai deixar de trabalhar num sábado, num domingo de plantão, que está todo mundo... E eu já vi, vivenciei isso. 31 de dezembro, Réveillon, Natal, todo mundo de folga, manutenção, está lá trabalhando. Porque não tem tempo para aplicar a metodologia. Então você vai seguindo os passos. Então você implementa o passo 1, entende a situação, abre a etiqueta, restaura o equipamento, levanta as quebras, analisa por que está quebrando. E o mal do manu tentou é não querer fazer análise de quebra. Quebrou de novo, quebrou! Você não fez uma análise para fazer só para preencher o formulário ali, porque tem que preencher. Cara, é chato fazer análise de quebra, mas se você fizer ela bem, aquela quebra não é para acontecer. E aí você consegue gerar até, igual o Edson trouxe num podcast passado, você consegue gerar até um procedimento para aquelas quebras, né? Você consegue meio que mapear ali as principais ali, de forma que ocorreu a quebra, não, já sei o que pode ser feito aqui. É o tobre-shout, né, que eles falam. Então, se acontecer aquilo aí, você já tem tudo pronto. Tudo pronto. E se você não fizer isso, você vai... Quebrou de novo. Você vai ter... Você não quer analisar, ó. Show de bola. Você que está no chão de fábrica aí, ou então você que está começando os primeiros passos na área de gestão de manutenção, olha que legal isso que o Túlio trouxe para a gente, que é, cara. As pessoas, elas não compram mudanças. As pessoas, elas compram qual o benefício que ela vai ganhar com aquela mudança ali, né? Então, talvez você esteja implementando um novo processo de trabalho, uma nova cultura, um novo procedimento, e você está vendo que aquilo ali não está sendo bem aceito pela turma, não está acontecendo do jeito que você gostaria, talvez a falha foi sua. Na hora de implementar essas mudanças, na hora de descer a informação de cima para baixo, você não mostrou de forma tangível qual o benefício que aquelas pessoas ali vão ter se ela fizer aquilo que você acredita, né? Então, mude isso na sua estratégia, ajuste esses pontos com o seu time, e quando você descer as coisas de cima para baixo, vão ter dificuldades, mas as coisas serão melhor aderidas, né? Vão ter dificuldades porque é inerente ao processo, né? Que o Túlio falou, cara, é simples, você pegar o passo a passo, é simples, mas não é fácil. É igual emagrecer, emagrecer é simples, só tem que ingerir menos caloria do que o seu corpo consome. É simples, agora vai fazer isso aí, vai fazer dieta, vai fazer exercício, vai ter uma rotina saudável. Não é trivial, é bem complicado, né? E o... muito legal esses sites que o Túlio trouxe para a gente aqui, serve tanto para você que já é gestor, tanto para você que está no chão de fábrica, essa visão holística do TPM, ela se encaixa em várias dessas nuances aqui, né?